Eu? Ajudar você? Zoe Lee, esse é o Miraculous da Abelha, que te dá o poder de imobilizar o oponente. Você vai usá-lo para o bem maior. As suas ordens, minha rainha. Mas a Chloe vai ficar furiosa. Ela que era a Queen Bee. A Chloe nunca vai saber que é você. Diferente dela, você vai manter sua identidade em segredo. E quando a missão terminar, vai devolver o Miraculous pra mim. Eu não consigo. Eu não sou tão forte. Olha, eu sei que você consegue. Só precisa dizer uma coisa, minha rainha. Pólen, ativar! Pólen, ativar! Pólen, ativar! Pólen, ativar! Obrigado.